Mano com essa pecar Que isso mano? Pô, o Les passou a mira dele Meu deus, mira de cheater Tô jogando de operator na B Joga a B Vai vai postar Deixa aparejar aqui de novo Eu drobo Pô, o Les passou a mira dele Que mira roubada Como que ele passou a mira a ele? Eu peguei um 3-1 Ah, ta Eu roubada Pegaram tudo Deve ser bom né cara Siniste Cara, rushou meio, eu sou sim Deixa a B Tchau 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 Tchau